Nova paralisação, né, na próxima segunda-feira, nós vamos conversar ao vivo com o João Tiago, que tem detalhes desse movimento. João, bom dia contigo novamente. Olha, Jaceline, eles estão querendo paralisar as atividades por conta do preço do óleo diesel, além de outras pautas que os próprios caminhoneiros têm apresentado. Essa paralisação tá marcada pra começar na segunda-feira. Da última vez que a gente viu paralisação dos caminhoneiros em 2018, aqui em João Pessoa, na BR-101 mesmo, a gente teve engarrafamentos de mais de 50 quilômetros. Pra falar um pouco dessa nova paralisação, tá aqui comigo o Marcos Antônio Rodrigues Vieira, ele é presidente do Sindimai, o sindicato que reúne motoristas e também auxiliares de transporte. Marcos, explica pra gente quais são as pautas do movimento de vocês. Não é só o preço do óleo diesel, existem outras coisas também que vocês estão reivindicando. Sim, com certeza. A gente vem, desde 2018, depois daquela paralisação, a gente vem negociando com o governo federal, né, com o Ministério do Transporte, sobre as pautas da tabela mínima de frete, como também a questão da NTT, sobre a questão da hospedagem. E agora, há pouco, né, pra inflamar mais a categoria, houve esse aumento do diesel também, que não se encontrava na pauta, que a gente acabou incluindo porque não se trata só do óleo diesel. Quando o óleo diesel sobe, a gente tem outros insumos também para o caminhão que vem do derivado do petróleo, como graxa, óleo de motor, né, caixa de marcha, o próprio pneu que vem do derivado do petróleo. Então, a categoria realmente agora vai esperar. A gente não vai mais negociar direto com o presidente, enquanto não houver lei que realmente garanta essas nossas reivindicações, porque existe já lei e essas leis não são cumpridas. Agora, a paralisação de vocês começa na próxima segunda-feira, mas não tem data para vocês voltarem ao trabalho. Só voltam mesmo quando tiverem as reivindicações aceitas. Sim, com certeza. A gente tem a data e hora marcada para o início da paralisação, mas a gente não tem uma data de término dessa paralisação. Enquanto realmente não for cumprido, todos os objetivos da categoria, a gente vai permanecer parado em todo o país. Marcos, nesse período, entre 2018 e agora, houve algum avanço nas negociações? Nem que fosse um avanço mínimo, vocês sentiram alguma diferença no trabalho de vocês nesse período? Não, não. Não houve nenhum tipo de avanço para a categoria. Nenhum ganho para a categoria. E sim, foram retirados vários direitos do caminhoneiro. Naquela negociação, seria livre o pedágio para o caminhoneiro. E hoje triplicou o valor do pedágio para o caminhoneiro. Como a gente sabe que o governo federal está dando concessões nas BRs para as concessionárias montarem mais pedágio. A gente já vê aqui na área do Nordeste que já está fluindo essa questão ali, por exemplo. Ali perto de Suape, ali em Pojuca, já se encontra pedágio. Daqui a uns dias, a gente também vai encontrar aqui no estado da Paraíba, porque as BRs vão ser totalmente privatizadas. Marcos, muito obrigado pelas informações. A partir de segunda-feira, então, o movimento dos motoristas volta para as rodovias e vai fechar as BRs aqui na Paraíba. Voltamos com você, Jaceline. É, tem que fazer mesmo. Tem que fazer protesto, tem que se movimentar, porque se não se movimentar, a coisa vai ficar ainda pior do que já está. Tivemos dois aumentos, não, dois grandes aumentos logo no início do ano. E vai continuar. Se o brasileiro não tomar pulso dessa situação, daqui a pouco, a gente vai ter que deixar o carro em casa e andar de bicicleta mesmo, porque é cinco reais um litro de gasolina, aí fica difícil, né? Olha, eu vou para o intervalo, enquanto isso você vai...